E aí seus mitos, tudo bem com vocês? Galera, achei que deixando um like nesse vídeo Aqui embaixo tá escrito em vermelhinho, inscrever-se, clica aí e se inscreva no meu canal, beleza? E hoje às 21h, né? Às 9h vai ter live aqui no canal, beleza? Então fiquem ligados que 9h vai ter live O time principal do canal se chama Nosso Cartola, galera Escreve no aplicativo pra você não ficar perdido, beleza? Pra você acompanhar a parcial Vamos fazer as mudanças aí no nosso time, né? Lembrando aí, galera, eu já criei a liga do meu canal, né? O nome da liga se chama Nosso Cartola, a liga é aberta Então manda um convite pra liga, o link da liga vai estar na descrição pra vocês O campeão vai ganhar uma camisa oficial do seu clube do coração, beleza? E galera, quem ainda não assistiu o vídeo da seleção da galera O link do vídeo vai estar na descrição, beleza? Passa lá pra você ver como ficou o time A seleção da galera, eu faço ela lá no Instagram, beleza? Então passa lá no Instagram, o link do meu Instagram está na descrição pra vocês Aqui postou uma imagem aqui falando como que tem que fazer para valorizar Então vamos lá Tiago Blanco não está mais provável Arthur não está provável E Paulo Miranda não está mais provável Se bem que esses dois aqui estão em dúvida, né? Mas vamos tirar eles já de uma vez Ki, Tiago Blanco, Arthur Paulo Miranda, beleza? Vamos mudar a formação Formação feia, né? Só que era melhor que eu estava tendo naquele dia que eu fui escalar, né? Beleza, galera, o que eu estou pensando aqui, cara? Eu vou colocar aqui para vocês Eu acho que eu vou tirar o Júlio César também, cara Estou pensando em tirar o Júlio César Parece rodada É, que eu estou pensando em escalar o Jory, cara Por que o Jory? Porque, cara, o Jory, velho Cadê? Valorização Ele fez 13,70 na última E o preço dele é 10 Cara, mesmo se ele tomar um gol, ele vai valorizar Você pega o Jory e o Júlio César Os dois tomam um gol E os dois não fazem defesa difícil O Júlio César vai desvalorizar O Jory vai valorizar Então, na questão de valorização Eu acho que o Jory é uma melhor opção, cara Não estou falando que o América vai ganhar do Flamengo, não Eu acho que o Flamengo ganha esse jogo Mas, e se não ganhar? E se ficar 0x0? Eu vi se ficar 0x0 Esse Jory vai ser uma mina de cartoleta É Então, vou escalar ele para vocês, beleza? Mas, pessoal Quem quiser Ó, quem quiser escalar aqui também O Marcelo Groi é uma boa opção O próprio Júlio César é uma excelente opção também, beleza? Zagueiro Quem que vai escalar aqui de zagueiro para vocês? Eu pensei, cara, em escalar o Hever Mas o inscrito fica assim Ah, mas por que? Você colocou o Serginho Colocou o Serginho Colocou o Júlio César Não sei o que lá Os caras não entendem, velho Segunda rodada é ganhar cartoleta Primeira, segunda e terceira é ganhar cartoleta Depois, pensa em pontuação Rodada passada Eu pensei em cartoleta Fiz 83 pontos Isso porque Eu tinha tirado o Ateiro de capitão, né? Mas, beleza Quem quiser ir apostar no Júlio César Apostar no Hever Fica à vontade Que são excelentes opções Eu acho que o Hever Mita aí Mas vamos lá Colocar o Bressan da massa Beleza Quem vai ser meu próximo meia Cara, o pessoal pergunta sobre o Rodriguinho Rodriguinho é uma excelente opção Fez dois gols no último jogo, né? Vai jogar contra o Paraná Mesmo sendo fora de casa Ele é uma boa opção E está valorizado Lembrando, temos que escalar jogadores Valorizado Aqui eu vou escalar o Richard, né? Richard no último jogo fez Ele fez um gol Roubou cinco bolas, né? Então É uma boa opção Fez 16 pontos, tá vendo? Rapaz, você vê aqui Que a última pontuação dele É maior do que o preço É certeza do cara valorizar Quem não entende como que funciona O sistema de valorização É só ver o link O link na descrição do vídeo Que tem um vídeo Ensinando para vocês Beleza? Que eu explico direitinho É... Beleza Aqui eu vou escalar Que agora para vocês O ataque Jailton O Nico Lopes é uma boa opção? Com certeza, cara Pensando em valorização Ele é uma excelente opção Talvez para pontuar Não seja uma opção Tão boa assim, né? Só que você pode ver Que ele finalizou três vezes Ou seja, mesmo se ele fizer gol Ele vai fazer alguns pontos E vai valorizar, beleza? Aqui deixou o Luan É Luan que rouba bastante bola Volta para marcar Então é uma boa opção E aqui o Everton, né? Que não pode ficar de fora também É uma excelente opção aí Contra o Atlético Paranaense Aí o time ficou assim, galera Deixa eu escalar o... Boca de estilipo aqui, né? Ah, é! O cara que eu vou colocar aqui Cadê ele? Vai ser o R.O. Nove Rapaz Ô, rapaz Se tem um camarada Sabe quanto você tem pressentimento? Na rodada passada Eu escalei o Ricardo Oliveira Por que eu vou confirmar? Porque ele era baratinho, né? Só que eu não estava confiante nele Nessa rodada Se tem um jogador Que eu estou confiante É o Ricardo Oliveira, velho Eu acho... Eu posso queimar a língua, velho Para ele negativar Mas eu acho que o Ricardo Oliveira Vai brocar, velho Na moral Ele eu não tiro do time, cara Ah, Jardim, não Por que você não coloca A Bracelera de capitão nele? Ah, porque o Otero é mito, né? Mas, sei lá O Ricardo Oliveira Eu acho que ele broca, velho Então eu vou deixar o time sim O time ficou assim Ah, Jardim, porque você não apostou Em nenhum jogador do Flamengo Você acha que o Flamengo não vai ganhar, não? Galera, em primeiro lugar Eu estou achando que o Flamengo Vai poupar alguns jogadores Aí é complicado, cara E tipo assim Eu escalei o Jardim E o Serginho Pela questão de cartoletas, né? Os dois vão valorizar, velho Que é certeza E se o Jorio é um excelente goleiro Com certeza vai fazer Algumas defesas difíceis Difíceis contra o Flamengo Aí aqui Eu não coloco o Hever Porque o Serginho Em frente ao Flamengo Aí tem muitas pessoas Que ficam com mimimi Ah, não sei o que lá Não sei o que lá Mas, cara Se você quiser colocar Júlio César Hever Serginho Pode colocar de boa, velho Se não colocar Jorio Hever Serginho Dá também show de bola Confirmamos a escalação Então, galera Eu queria Passar lá no meu Instagram Esse é o time, galera Hoje vai ter live 9 horas da noite E lá no meu Instagram Eu vou postar para vocês O time de bons e baratos O time para ganhar cartoletas Vou postar tudo na minha história Beleza? Então eu queria Mandar um salve aqui Para a galera Que comentou Para algumas pessoas Que comentou O meu último vídeo Um salve para o Reis do Cartola Um salve para o Willian Ramblin Um salve para o Sport News Um salve para o Canal Tô Com Vergonha Salve para o Thiago BC Salve para o Willian Alves Um salve para o O Aislinho Negro Salve para o Magrugando Salve para o Não Te Interessa Salve para o Wesley Panelli Um salve para o Kelvin Willian Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Deixa um like aí Então é isso aí Então falou Valeu É nóis E até a próxima Tchau 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 Tchau